Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, nós estamos aqui hoje e vamos fazer um pudim rápido, bem gostoso e diferente. É um pudim que não vai ao fogo, um pudim de geladeira. Aí a mulher tá aqui, já separou. Primeiro ela vai fazer a calda. Vou mostrar pra vocês como fazer uma calda bem rapidinho. Ela já vai fazer a calda direto na forma, que tem gente que faz em uma vasilha e coloca na forma. Ela já vai fazer aqui direto na forma. Você vai assim porque é pra não sujar a vasilha ou quer mais rápido? Não, é mais prático, mais rápido. Não ficar sujando duas vasilhas. Não ficar sujando duas vasilhas ao mesmo tempo, você pega e faz na forma mesmo. Aí como é que faz a calda? Só açúcar, não põe água ou não? Então, você coloca o açúcar, deixa o açuquinho, deixa aqui. Depois, você coloca um pouquinho de água só pra dar uma... Aí a gente deixa derreter. Tá vendo? Vou deixar derreter aqui um pouquinho. Aqui, gente, ó, já tá os ingredientes, tá? Que eu vou usar. Que é uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite de... Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma gelatina sem sabor. Leite, né? A mesma quantidade do leite condensado é o leite que eu vou colocar aqui dentro e fazer a mesma quantidade. E um pouquinho de água só pra ter que derreter a gelatina aqui no fogo, tá? Pra ficar molinho. Então, já tá derretendo aqui. Deixa eu abaixar o fogo pra não ficar muito... Eu não sei se vocês já fizeram na casa de vocês. Ah, mas isso aqui é muito fácil, é rapidinho. Entendeu? Se a gente fizesse cedo, uma hora dessas, a gente já tava comendo. É rapidinho que ele gela. Eu gosto de colocar bastante açúcar porque na hora que ele já tá pronto, que ele derrete na... A gente coloca no prato, aí sai aquele caldinho do açúcar e você pega um pedaço do pudim junto com um caldinho do açúcar. Aí fica gostoso. Fica assim que é um negócio muito seco. Como a gente sabe o ponto da calda aí? Olha, ele fica bem moreninho e começa a perder. Aqui ainda tá crua. Deixa eu ver se você colocar... Pera, gente. Agora, com cuidado, vou colocar um pouquinho só de água. Entendeu? E continua a mexer. Tá vendo? Abaixou o fogo aqui, tá? E vocês continuam mexendo. Até quando fica aquela consistência bem... Aí daí não tá bom nem. Gente, agora eu vou desligar, tá? Vou desligar e vou deixar ela aqui. Não vai ferver não, tá, gente? Só pode dar uma mornadinha. Meu dedo tá limpo. Aí daí dá uma mornada. Vocês colocam aqui num copo. Vou pegar uma colher. Aí eu vou colocar essa gelatina aqui sem sabor. Aí você mexe, mexe bem. Tá? Pra ele derreter. Vai mexendo, mexendo. Tá? Quanto mais você mexer, melhor. Só pode derreter com a água quente? É, a água morre, né? Vai ser muito quente, né? Tá vendo? Vai ficar assim. Agora, a caixinha de leite condensado. Eu vou abrir aqui, ó. Aí eu vou derramar ele aqui no liquidificador. Não pode desperdiçar nada, né, gente? Tem que rapar até a última rapadinha. Porque tá caro. Caro. Agora eu vou colocar a mesma quantidade do leite aqui na caixinha do leite condensado. Pronto. Agora eu vou mexer aqui de novo. Né? Pra sair... Um, meu Deus do céu. Agora nós vamos aqui no... A gelatina. E agora nós vamos aqui no creme de leite. Pode ser o creme de leite, o leite condensado. Do gosto de cada um, tá, gente? Agora eu vou bater esse negócio aqui mais ou menos uns... Uns três minutinhos. Deixa eu pegar minha tampa aqui em reserva, né? Porque eu não tenho tampa. Agora eu terminei de bater aqui, tá? Bati mais ou menos uns três, quatro minutinhos. E quanto mais você bater, mais cremoso ele fica, mais gostoso ele fica. Aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar ele direto aqui, ó. Na panela. Tá? Eu vou jogar ele direto aqui nesse negocinho que é bom. Que pelo menos ele não... Ó como tá o espumante, tá vendo? Aí você joga ele aqui, vai jogando. Tá vendo? Jogou? Jogou até o último restinho. Gente, agora eu vou colocar dentro da geladeira. Não vai dar pra gente comer agora não, tá? Porque ele vai ficar mais ou menos uma hora e meia aqui. Dentro da geladeira. E a gente gosta de colocar dentro do freezer. Não gosto de colocar dentro do freezer, não. Porque do freezer, quando você tira, ele fica meio duro. Ainda mais que a minha geladeira frost free vai virar pedra. Então eu coloco ele embaixo. Eu gosto de colocar ele aqui, ó. Eu coloco ele aqui, aí ele gela rapidinho. Aí quando estiver prontinho, aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Aí galera, já deu umas três horas que o pudim tá aqui na geladeira. Agora eu vou pegar, que a mulher vai desinformar. E vamos ver se deu certo, né? Vou pegar aqui, ó. Se tiver gostando do vídeo aí, galera, deixa o seu like. Não se inscreva, de se inscrever no canal. Deixa muito comentário pra nós fazermos mais vídeos. Tá aí, gente? Agora ela vai desinformar. E olha que maravilha. O sabor é bem dentro daquele cozido. E como você viu aí, muito fácil de fazer. Uma sobremesa rápida e saborosa. Quem que não gosta de pudim, né? Vamos torcer pra que tudo saia bem. Agora é a hora, hein? Vamos torcer pra que tudo saia bem. Olha isso, galera. Merece muito like, galera. Deixa muito like aí pro nosso pudim inteirinho. Bonito. Olha que imagem. Cadê a palinha? Vou cortar um pedacinho. E aí, gente? Se tiver gostando do vídeo, quiser que a gente faça mais vídeo assim, ó. A gente aqui na cozinha inventando com as comidas saborosas. Deixa o like, seus comentários. Se você estiver chegando no canal aqui agora, se inscreva no canal. Pra ajudar a gente pra ajudar a gente a bater a meta aí dos 10 mil inscritos até o final do ano. E agora eu vou cortar aqui, né, galera? Cortar pra ver, ó. Olha pra vocês verem, ó. Muito macio. Olha. Aí, galera. Tá aqui, ó. Já minha sobrinha de pote. Vou experimentar. Isso aí realmente, ó. Muito bom. Aprovado. Então, vou ficando por aqui, ó. Com o seu like. Seus comentários. E eu espero vocês no próximo vídeo. Na gente fazendo outra comida aqui. Uma outra coisa interessante. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.